Vamos embora pra cima Vamos embora Vamos embora O som da guitarra A luz do luar A chuva de estrelas Acende o seu corpo que eu vou me queimar Ei, 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 ei Essa festa linda quer te namorar Ei, 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 ei Acende o seu corpo que eu vou me queimar Ei, 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 ei Essa festa linda quer te namorar É verdade Roda aquela saia Um brinco de argola Vermelho nas unhas Tô chegando A flor no cabelo Um olhar maroto A boca de peixe Tô chegando Eu quero te ver Na pista comigo Rodando essa saia E sendo meu par A mão vem na minha O olho no meu E o passo na dança Que eu vou te ensinar O som da guitarra A luz do luar A chuva de estrelas Acende o seu corpo que eu vou me queimar O som da guitarra A luz do luar A chuva de estrelas Acende o seu corpo que eu vou me queimar Ei, 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 ei Essa festa linda Acende o seu corpo que eu vou me queimar Ei, 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 ei Essa festa linda quer te namorar Acende o seu corpo que eu vou me queimar, bebê Vamos embora com a Bianca Forçada A voz que está agora da Amazônia Eita, live arretada Só no carimbó essa, viu? No clima do carimbó Pra você que gosta de dançar o carimbó Vamos pra cima! Uma flor no cabelo Uma saia rodada Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de lucindo De celé e de verê Carimbó de lucindo De celé e de verê Uma flor no cabelo Uma roupa pintada Uma saia rodada Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de lucindo De celé e de verê Carimbó de lucindo De celé e de verê Seria, 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 seria copijó Seria, seria cobijó Seria, seria cobijó A areia branca E o luar para o ará A areia branca E o luar para o ará Preto jovenso E o luto marajoara Preto jovenso Eu não sou marajoara E uma flor Uma flor no cabelo Uma boca pintada Uma saia rodada E o que? Vai lembrar o que? Vai lembrar o que? Carimbote no cinto De celé e de verê Carimbote no cinto E uma flor Uma flor no cabelo Uma boca pintada Uma saia rodada E pés no chão Vai lembrar o que? Vai lembrar o que? Carimbote no cinto De celé e de verê Carimbote no cinto De celé e de verê Seria, seria, seria cobijó Seria, seria, seria cobijó Seria, seria cobijó Seria, seria cobijó A areia branca E o luar para o ará A areia branca E o luar para o ará 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 A areia branca e o luar Parauara Eita, coisas do nosso Pará Bianca Furtada, essa banda maravilhosa Realização do governo do estado através da fundação cultural do Pará Essa aqui vai lá pra rapaziada De moral O chá do Tamaguaré É um chá muito louco É um peixe de suco é louco E só tem, só não para, viu? É na banca de cheiro, lá do vero peço Você vai encontrar Na banca de cheiro, lá do vero peço Você vai encontrar Tem Tamaguaré na região É só embalar Tamaguaré na água Pra fazer o chá Tem um pó do Tamaguaré Pra tomar no café Tem um pó do Tamaguaré Tem um pó do Tamaguaré Se ela te xinga, te engana Não bate nela Da Tamaguaré Pra ela Da Tamaguaré Pra ele E o resultado fica tudo dominado Da Tamaguaré Pra ele Pra ele Ela te xinga, te engana Não bate nela Da Tamaguaré Pra ele Eita Vem! Embala ela da tabacaré pra ele Embala ela da tabacaré pra ele Acima da minha banda, vem! Embala ela da tabacaré pra ela Se ele te bate, não muda prender ele Da tabacaré pra ele Se ela te xinga, te gana, não bate nela Da tabacaré pra ele Da tabacaré pra ela Embala ele, embala ela Da tabacaré pra ele Da tabacaré pra ela Embala ele, embala ela Ta tabacaré pra ele Ta tabacaré pra ela não, viu? Vem! Eu só costumo dizer que essa música é macumbeira Mas eu acho bacana ela A música é top demais Vamos que vamos! Eu vi amor e ninguém se derrubou Eu sou dessa barquinha se derrubou Segura a minha banda Bora lá! Tarde linda Eu te vejo ainda Eu te vejo ainda Mas ela brilhou Eu vi amor e ninguém se derrubou Eu vi amor e ninguém se derrubou Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar E o maravilhado E o maravilhado que eu sou requebrado Que chorar também Oh, linda moreninha Oh, linda moreninha Tu serás meu bem, viu? A noite foi caindo Lá no céu surgindo Uma estrela brilhou Oh, linda moreninha Maria Maria vinha Maria 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 satisfaz do seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Pediu pra Pará pra me tomar um copo de água Rapaz, se essa água fosse um café Agora ia bem Opa, a realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Juntinho de Bianca Furtado E essa live maravilhosa Pra você que tá na sua casa Curtindo e dançando Alçando carimbó De Belém do Pará Para todo o Brasil Esse é um pouco da nossa cultura É só um pouquinho, viu? Porque o resto Se tu conhecer, rapaz Tu entra e não sai mais Vamos pra cima Alô, Gonzaga Blanche Essa é a tua, papai Top Curiota, pico doce Passarilho quente e doce Pra chamar meu carinho doce Foi breguete verê Foi breguete verê Foi breguete verê Foi no cíndico feijão Curiota, pico doce Passarilho quente e trouxe Pra chamar meu carinho doce Foi breguete verê Foi breguete verê Foi breguete verê Foi breguete verê Foi no cíndico feijão Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal E a moça que roda a saia É mimo de marambaia na roda de carimbó Na sombra do carajueiro Lá no fundo do quintal Olha a moça E a moça que roda a saia É mimo de marambaia na roda de carimbó O riado é o bico doce, a sarinha que te trouxe pra chamar meu carimbó O riado é o bico doce, a sarinha que te trouxe pra chamar meu carimbó O riado é o bico doce, a sarinha que te trouxe pra chamar meu carimbó O riado é o bico doce, a sarinha que te trouxe pra chamar meu carimbó Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu caribó? Oi, perequiche Pere, perequiche Pere, perequiche Oi, lucindo e fubijó Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu caribó? Oi, perequiche Pere, perequiche Pere, perequiche Oi, lucindo e fubijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal É a moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal É a moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Belindo para Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu caribó? Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu caribó? Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu caribó? Curiado, pico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbó Vem, 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 vem Coisa boa! Sabia que é furtado no clima do carimbó Muito bom, bom demais Pessoal, tudo pensa que eu só canto carimbó Porque eu uso as sayonas assim, que eu adoro vestir Mas eu canto de tudo Sou uma cantora eclética Mas o carimbó é a minha paixão Simbora minha banda Vou ensinar, olha como é Peraí que eu vou afastar tudo Afasta sua palma, Ana Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimão, é gostoso É gostoso e Belém do meu Pará Olê, 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 olá Misturei carimbó, sirimão Carimbó, sirimão, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, 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 olá Misturei carimbó, sirimão Carimbó, sirimão, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Pescador, pescador, pescador Porque é, e no mar não tem jacaré Pescador, pescador, porque foi E no mar não tem peixe boi Eu quero saber porque é E no mar não tem jacaré Tem sim, viu? E no mar não tem Ai, como é bom pescar Na beira-mar Noites de luar Ai, como é bom pescar Na beira-mar E noites de luar E esse rio? Esse rio é minha rua Minha e tua mulher Piso no peito da rua Deito no chão da maré Esse rio é minha rua Minha e tua murulé Piso no peito da lua Deito no chão da maré Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanchei por aqui Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Minha e sua de porto preto Quem te deu esse biché Oi, lírio de maresilha Oi, minha casa de mulher Minha e sua de porto preto Quem te deu esse biché Oi, lírio de maresilha Oi, minha casa de mulher Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanchei por aqui Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oh, coisa boa! Acho que eu perdi uns 3 quilos hoje, só de sacudir aqui. Muito bom! Pra quem tava na dieta, já até parei. É isso aí, gente. Belém do Pará é isso. É carimbom, é lambada, é cúmbia. É uma coisa louca. Todo mundo que chega aqui se apaixona pela gente, pela nossa maneira de ser. Alegria que contagia. Vem com a furtada, a voz de sacó de amazônia. Vamos, senhoras e pra cima. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. Só de pensar e eu também vou te encontrar. Me deu uma vontade de dançar. Também naquela noite que eu dançei com você. Não vou negar que a camada em você tem um jeito de dançar me fez sozinha. Agora fique certa, vou querer outra vez. Não esqueço o beijo que você me olhou. Foi tão lindo o jeito que você me olhou. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. Pode pensar que eu também vou te encontrar. Me deu uma vontade de dançar. Também naquela noite que eu dançei com você, viu? Não vou negar que a camada em você tem um jeito de dançar me fez sozinha. Agora fique certa, vou querer outra vez. Não esqueço o jeito que você me olhou. Foi tão lindo o beijo que você roubou. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. Quero você. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É loucura ver você bailar pra mim e imagina nossa dança sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É louca fantasia que dá prazer. Um boom e imagina nossa dannça sensual nessa louca fantasia que dá prazer. É louca fantasia que dá prazer. Uo! Faça uma pose morena Deixe seu cheiro no ar Mostra esse seu jeito com a boca Venha bem louca, lambadia Encare de frente o merengue Que faz nosso corpo suar É México, é bem da verdade Toda cidade vem pra dançar E quero te ver na capoeira Agindo no toque do verival Vou gritar na lua areia da princesa Na lua aloe de agudo ao Leleô, tá valendo o bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou encanar Leleô, tá valendo o bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou encanar E o meu cansaço Vou encanar E o meu cansaço Vou encanar Opa! Um, dois, três, um pouco de amor Vinda bem brasileira Veja, merendo na cor Do olhar tinhoso Mais volúmias Amor Amorenta A gostosa, cheirosa da praia A guerreira da cena O amor O amor O outro amor Abaixo do ecoador É a mulher Mais que mulher A brasileira É a mulher Mais que mulher Mais que mulher A brasileira O maracá Cadê? Na, 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 na Vai da, weiwô Na, 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 né, na Where I will now Rhodes Um pouco de amor, ainda bem brasileira, beija Moreno na cor, temperado com seu desejo Forte, tupiniquim, banhado de lua cheia É a virgem do mar, adorada sereia negra Tem coisa cunhão, a beleza faz verdadeira Queza, oxe o maré, a real, a beleza dela A beijiceira do olhar chinoso, as solúmpias Amor, a morena, a cheirosa, gostosa da baia A guerreira acima O amor, o extra-amor, abaixo do ecoador É a mulher, mais que mulher, a brasileira É a mulher, mais que mulher, são as mulheres brasileiras Alô, maraca, separa a cobia, que é forçado Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Adoro isso Vem, vem E o Maxi Soares Vai Maxi Era um h Owl E o hênio, o hênio que nem toca nada Nananananananana, uerauevo Nananananananana, uerauevo Bianca aportada Nananananana, uerauevo O maracaca deu açaí Eita, que coisa boa! Essa nem que temos, né? Que coisa boa! Minha canoa do sol Na onda do mar Na prago de chuva Eu quero carivalar Pescado com a tarrafa Caia fundo em saudade E a chegada mais longe E na praia do vai quem quer, viu? Minha canoa do sol Dançou na onda do mar Eu vou Da pra Coutijuba Eu quero carimbolar Peçado com a tarrafa Praia fundo em saudade José A chegada é mais longe É na praia do vai quem quer Vem, vem! Vem cá pra ver Vem cá pra ver Coutijuba é bela Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem, vem cá pra ver Coutijuba é bela E nunca mais vou te esquecer Minha canoa dançou Dançou na onda do mar Eu vou Da pra Coutijuba Eu quero carimbolar Pesado com a tarrafa Coutijuba Praia fundo em saudade José A chegada é mais longe Vem, vem! Vem cá pra ver Vem cá pra ver Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem, vem cá pra ver Vem, vem cá pra ver Coutijuba é bela Coutijuba é bela Coutijuba é bela Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Vem cá pra ver Vem, vem cá pra ver Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Coutijuba é bela Nunca mais vou te esquecer Coisa boa! Carimbou a nossa! Feito com muito carinho pra você! Jeito sensual, é? Essa é minha Eita menina, chega Toçando e quebrando Com seu jeito sensual E requebrando e mexendo Com a mão na cintura Pra lá e pra cá Eu tô te envolvendo Com teu campeado Com teu rebolado Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Rebolar com mim Vem rebolar Segura minha porta com carinho A sua lenda Sando com o jeitinho A dança calenta Eu vou me entregar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Te seduzindo Com carinho Sei que eu vou te conquistar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Estou seduzindo Sei que eu vou Eita menina Que chega Toçando e quebrando Com seu jeito sensual E requebrando e mexendo Com a mão na cintura Pra lá e pra cá Com esse teu jeito Eu vou ver Descontro teu campeado Com esse rebolado Vou te ensinar Vou te ensinar A rebolar Se comigo vai É rebolar Segura meu corpo Com carinho A sua lenda Sando com o jeitinho A dança calenta Eu vou me entregar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Te seduzindo Com carinho Sei que eu vou Te conquistar É Eita, eita Eita menina Que chega Toçando e quebrando Com seu jeito sensual E requebrando e mexendo Com a mão na cintura Pra lá e pra cá Com esse teu jeito Evolvente Com teu campeado Teu rebolado Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Vem me rebolar Segura meu corpo Com carinho Sando e dançando É, eu vou sensualizando Com jeitinho Seduzindo Prepara com esse Sei que eu vou Te conquistar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Vem se o rever Nas guitarras Simbora, Cleitinho Vai E no baixo Bora, Índio É, eu vou sensualizando É, eu vou sensualizando Segura meu corpo Com carinho Sando e dançando Com jeitinho A nossa caleta Eu vou me entregar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Seduzindo Sei que eu vou Sei que eu vou É, eu vou sensualizando Com jeitinho Seduzindo Com muito carinho Eu sei que eu vou Te conquistar Eita menina Que chega Dançando e querendo Com seu jeito sensual Enriquecendo e mexendo Com a mão na cintura Com teu jeito Vou te ensinar Vou te ensinar Vou te ensinar Rebalar comigo Vem, rebolar Segura meu corpo Com carinho Dançando e dançando Com jeitinho Na dança caleta Eu vou me entregar É, eu vou sensualizando Com jeitinho Seduzindo Com carinho É, eu vou sensualizando Valeu minha banda Isso é Bianca Furtado A voz de Itagó de Amazônia De Belém do Pará Para todo o Brasil Vem Jeito sensual Vem, rebolar Obrigada papai do céu Valeu